As folhas caem, o inverno já chegou E onde anda, onde anda o meu amor? Que foi embora, sem ao menos me beijar Como as folhas, que se perdem pelo ar Mas ainda nela eu penso, com muito carinho As folhas tão caindo, e eu choro baixinho Mas tenho a esperança, que ela vai voltar As folhas quando caem, nascem outras num lugar Mas sem outras num lugar Quem foi embora, sem ao menos me beijar Como as folhas, que se perdem pelo ar Mas ainda nela eu penso, com muito carinho As folhas tão caindo, e eu choro baixinho Mas tenho a esperança, que ela vai voltar As folhas quando caem, nascem outras num lugar Nascem outras num lugar Nascem outras num lugar As folhas tão caem, nascem outras num lugar As folhas tão caem, nascem outras num lugar